Mas eu mencionei o rapazão lá de 30 e poucos anos, a eterna criança que ficou rico imitando foca e dando os caminhos das pedras para a garotada burlar o controle parental nas redes sociais, para ver coisa que não deve, e que chamava Lula de ladrão. Hoje ele é professor da Escolinha Lula, ele dá palestra no Instituto Lula, e como o caminho de um esquerdista é sempre... Já viram aqueles tobogãs do Ethan Wiles, aqueles parques aquáticos? É 90 graus, a rua escorregadia, o caminho íngreme desses esquerdistas é 90 graus. Quando eles flertam com isso, eles descem que nem uma jaca e caem. O que nós temos é que hoje o rapazinho aí já está flertando com Cuba. É muito rápida a transição. Então, eu sou um defensor da democracia representativa, mas o que me importa é sempre o mais. Mas o cara me perguntou se alguém já venceu na vida num país socialista. Ora, porra! Ele está imitando até o Olavo aqui. Ora, porra! Eu só falei o óbvio. Em Cuba não há analfabetismo, a saúde é de ponta e gratuita e há muita segurança. Rapaz, difícil aqui, numa frase, é descobrir qual é a maior barbaridade. Não. Cuba não erradicou o analfabetismo. Todos são analfabetos funcionais em Cuba, porque são obrigados a aprender que o socialismo é maravilhoso. Não podem ler um 984 do George Orwell, por exemplo. Revolução dos Bichos. Não podem ler. Então, o pior analfabeto é aquele que aprende a ler e não ler, dizia o Mário Quintana. Então, o rapaz que lê Orelha de Livro e faz a resenha no dia seguinte e descobriu a pólvora, leu um livro do Bill Gates e já virou um especialista em clima. Em clima. Alô? Bill Gates, clima. Ele já virou especialista e quer implodir o sistema capitalista, que o enriqueceu. A ponto de botar sala de cinema na casa e ostentar, que gasta milhares de dólares numa noite. Aí ele vai lá e lê um livro do Noam Chomsky, que fez fama como linguista e mesmo nessa área de sua expertise é muito atacado já hoje em dia. Leiam o último livro do Tom Wolfe, Kingdom of Speech, onde ele mostra que... Eu estou olhando para a câmera errada de novo. Vou tirar essa câmera daqui. que o próprio... Vai parecer um alienado, um sujeito que olha para o horizonte. O próprio Noam Chomsky reconheceu, depois de 70 anos, com muita arrogância, que talvez eu tenha exagerado na tese do hardware. Mas fez fama como linguista e virou o quê? Um radical anarquista, no fundo, comunista, defensor de terroristas como os ramais e por aí vai. E aí já puxa o gancho para o próximo apalto, né? Você vê que as coisas vão se encadeando na hora. Eu penso muito por alto 10 minutos antes de montar a live. Mas a coisa vai tendo cadência, né? Eu gosto quando isso acontece. Eis que esse moleque, né? Esse imitador de focas, que só o Barroso e a Vera Magalhães levam a sério, né? Eis que ele agora já diz que Cuba, então, tem problema zero de analfabetismo, ignorando isso que eu falei. Saúde. O Fidel Castro se tratava como médico espanhol. O que chamam de médico cubano são pessoas que não passam em um revalida. Não passam. Cuba já tinha excelência e muito mais médico por habitante do que qualquer país na América Latina na época do Fulgencio Batista. Que, aliás, Cuba era um lugar bem melhor em termos relativos. Mesmo numa ditadura do Fulgencio. Com a ditadura comunista, tudo piorou. Inclusive saúde. Hoje os hospitais são podres, não tem nada, falta tudo. Só que o rapaz deve ter visto o documentário do Michael Moore, psycho, e acreditou. Deve ser um psycho pra isso. E segurança, muita segurança. Uma ditadura opressora, onde você tem medo de falar dentro de casa com sua mulher sobre o governo. Que segurança é essa, o bilolado? A bilolado. Mas teve a resposta que merecia. De uma cubana, que já esteve aqui no programa. A Zoe Martínez, que falou. Felipe Neto não se mostrou um ignorante com essa fala sobre Cuba, mas sim um mau caráter da pior espécie. E por que eu aplaudo a Zoe de pé aqui? Porque está na hora de parar de tratar esses sujeitinhos como equivocados. O Felipe Neto desconhece a realidade cubana. Meus caros, qualquer um que quiser fazer uma pesquisa, vai conhecer tudo que eu estou falando. Ele não quer pesquisar. Assim como ele lê a orelha do nome de Holmes, que acha que o neoliberalismo é o câncer do mundo, o mesmo que o enriqueceu. Isso é canalice. É falta de caráter. O nome disso. Nós precisamos parar de tratar com tanta benevolência e generosidade vagabundo que adota discurso cafajeste. Obrigado. 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 Obrigado.